Oi gente, ai meu Deus do céu, vou falar sobre verbos. Olha, veja só, eu sou Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do SCA, um curso diferente porque nós apostamos em você. E é uma professora que está muito preocupada sempre da maneira, com a maneira com a qual meus alunos vão entender determinados conceitos, porque falo para todos os meus alunos, tinha essa pessoa que queria fazer letras e era ruim, 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 e português Jesus Cristo tinha um trauma de verbos absurdo. Um trauma enorme, gigantesco. Eu lembro que aos 18 anos eu estava no cursinho e o professor revelou um grande conhecimento sobre verbos. Gente, antes de falar sobre verbos, eu vou dizer para vocês uma coisa muito importante, pretérito a mesma coisa que passado. Meu Deus, que morta de vergonha, porque eu não sabia, eu não sabia que pretérito era a mesma coisa que passado. E eu comecei a falar isso para todos os meus alunos, depois que comecei, iniciei as aulas, eu passei a falar isso para todos os meus alunos. Olha, antes de falar sobre qualquer coisa acerca de verbos, eu tenho que dizer para vocês que pretérito a mesma coisa que passado. E aí encontrei um aluno que me contratou para a aula particular, porque ele era muito nele em português. E a gente se identificou muito. Eu falei isso para ele, ele falou assim, ah, você pelo menos aprendeu com 18. Eu falei assim, ah, você aprendeu quando? Aqui e agora. Com 45. Essa sutileza, sabe gente? Essa observação inicial acerca dos termos. Imaginam o que é para a cabeça de uma criança ficar repetindo pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, sem ter noção do que isso significa. Noção! O verbo é a classe gramatical mais importante de todas as classes, porque é ele o responsável para introduzir a informação que nós queremos passar. E na gramática, a informação é a mesma coisa que predicado. Então, a função única do verbo é a de ser predicado. O verbo, ele é a informação e, portanto, ele é a peça-chave para o predicado. Ele pode introduzir informações que dão ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou estado. Quando a informação, isso é importante, é o grande pulo do gato, tá? Quando a informação apresenta uma ideia de ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou necessidade, significa dizer que a minha informação, que eu falei para vocês ainda pouco, informação é predicado, a minha informação, o meu predicado é um predicado verbal. Se a minha informação for um estado, uma característica, caracterização, comparação, o meu predicado, eles chamaram de predicado nominal. Olha, é importantíssimo identificar isso pelo seguinte, quando eu tenho um predicado nominal e apenas quando eu tenho um predicado nominal, que é aquele que introduz um estado, uma característica, comparação, caracterização, eu tenho um verbo de ligação. Quando eu tenho uma informação, que é ação, acontecimento, fenômeno natural, posse ou necessidade, eu tenho um verbo que vai ser classificado ou como transitivo ou como intransitivo. Rasga esta bendita, desta lista que vocês têm. Acerca dos jogos de ligação, você está aparecendo e mandando você continuar? Porque nenhum verbo poderá ser classificado antes de você analisar o contexto. Reparem, se eu digo que a festa é amanhã e eu digo que a festa é fantástica, eu tenho informações diferentes sobre a festa. Se eu digo que a festa é fantástica, eu estou dando uma característica da festa. Aí sim, eu vou encontrar um verbo de ligação. Mas se eu digo que a festa será amanhã, eu já não tenho esta característica, já não tenho este estado. E, portanto, o meu verbo não poderá ser classificado como verbo de ligação por ser um acontecimento. Olha, a festa acontecerá amanhã. Neste caso, o verbo é um verbo intransitivo. Ok? Olha, eu não vou continuar a detalhar verbos agora, neste vídeo. Por quê? Porque para entender verbo, é necessário que vocês compreendam três critérios de análise. Simultaneamente, eu vou apresentar esses critérios em vídeos outros, não neste. O critério primeiro é o critério semântico. É a semântica, que é o sentido, que vai definir para vocês as nomenclaturas de pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, de futuro do pretérito, o que é indicativo, o que é subjuntivo, o que é o infinitivo, enfim. É a semântica, o critério primeiro que você tem que analisar. O segundo critério é o critério morfológico. Morfo significa forma, lógico significa estudo. O critério morfológico vai analisar justamente a estrutura que constitui o verbo. Então, é neste momento que nós ficamos com a cabeça quente por causa das conjugações verbais. E o terceiro critério é o critério sintático, que é da função, é da responsabilidade. O que eu acabei de falar? Qual é a única responsabilidade do verbo? Introduzir uma informação, que nós chamamos de predicado, ok? Então, a única função sintática exercida pelo verbo é a função de predicado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, não esquece, olha, em algum lugar aí da tela vai aparecer o ícone do meu curso. Se inscreve no canal ou me procura. Se você não estiver vendo esse vídeo no YouTube, me procura aí pela internet. Voz de Sampaio do SCA. É impossível não encontrar. E aí você coloca lá, se inscreve, porque você vai receber, toda vez que eu postar uma dica, você vai receber diretamente lá em seu e-mail. Bonitinho, organizadinho. Ai, onde o e-mail, gente? Por favor. Olha, beijos no coração, belezinha? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado os próximos, que ajudem muito mais. Tchau!